MC Rick Drinca Papo Red Especial Bus Parasita É o Rick Rodrigo Especial Bus Parasita Deve meter marra de chefe O dono do ouro Quem te compra não te conhece Pra zitar seu tutão no pão Quando ele tá do seu lado Joga o seu ego lá em cima Querendo usufruir do seu suor Da sua conquista Que vejo um parasita Tentando enganar outro boco Cê é doido Para de gozar com o pau dos outros Cê é doido Para de gozar com o pau dos outros Botando foto no Ita Lanja com água de coco Cê é doido Para de gozar com o pau dos outros Tá chapando pra caralho Falando da minha conduta Só porque me banco quer Me chama de puta Tá chapando pra caralho Falando da minha conduta Só porque me banco quer Me chama de puta 10% do que eu faço 1% tu não faz Só vivi nas multa mora Junto com teus pais 10% do que eu faço 1% tu não faz Só vivi nas multa mora Junto com teus pais Parasita Some Vê se não aparece Bebe do meu copy Quer pargar de paniquete Parasita Some Vê se não aparece Bebe do meu copy Quer pargar de paniquete Deve meter marra de chefe O dono do ouro Que te compra não te conhece Parasita seu tutão no bobo Quando ele tá do seu lado Joga o seu ego lá em cima Querendo usufruir do seu suor da sua conquista Que vejo um parasita Tentando enganar outro bobo Cê é doido Para de gozar com o pau dos outros Cê é doido Para de gozar com o pau dos outros Tá chapando pra caralho Falando da minha conduta Só porque me banco Me chama de puta Tá chapando pra caralho Falando da minha conduta Tá chapando pra caralho Falando da minha conduta Só porque me banco Me chama de puta 10% do que eu faço 1% tu não faz Só vivi nas multa mora Junto com teus pais Parasita some Vê se não aparece Bebe do meu copy Quer pargar de paniquete Parasita some Vê se não aparece Bebe do meu copy Quer pargar de paniquete